O menininho, aquele que aparecia nas camisetas, eu não votei na Dino. Vocês viram o que aconteceu hoje na convenção do PSDB? Não deixaram falar. Aécio Neves foi corrido da convenção do PSDB aos gritos de ladrão, ladrão, ladrão. Fora, fora Aécio, fora Aécio. Aécio Neves, o menininho, foi um corrido da convenção do PSDB. Gente, eu desejo para todos os golpistas, para todos que trabalham esse golpe, que tem o mesmo destino político que o Aécio teve, essa gente tem que ser desmoralizada por tudo que fizeram contra o Brasil, por tudo aquilo que fizeram contra nós. Então, o mineirinho, o espertalhão, o garoto que era o exemplo da Rede Globo, para a revista Veja, do modelo político que o Brasil precisava, foi hoje corrido aos gritos dele que saíram fugidos, para não ser linchado dentro da convenção do PSDB. E esse menininho estava na cadeia, só não foi para a cadeia porque a Carmen Lúcia fraquejou. Fraquejou. Foi o STF que abriu as portas para salvar o Aécio. E foi por isso também que foi impulsiva aquela decisão escandalosa da Semana Legislativa no Rio de Janeiro. Então, Aécio Neves, Aécio Neves foi hoje corrido aos gritos de ladrão da convenção do próprio PSDB. Que vergonha, gente! Imaginar que nas eleições do ano passado esse cara era carregado nos ombros, por aquela gente de camiseta da seleção brasileira, batendo panela e gritando palavras de ordem contra a Dilma, contra o PT, contra todos nós. Que vergonha, minha gente!